Esse aqui é o recheio. Esses que saíram foi tudo de recheio? Não, um pra cada mês eu acho. De recheio? É. Mas já tem seis. Foi um sem recheio. É cinco bifles então. Escuta aí. Escuta aí, que foi o Amarol que me ensinou. É um... É um... É um... Entendem... Pra ele. Não tem não. Não tem não. Tá, tá, tá? É um aqui como ela te vamos saber, como ela teve. O que é que você quer? É isso aí. É. Vamos lá. Vamos lá.